Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no CCA de Itu, um aeroclube muito legal mesmo. E o Rodrigo está girando a câmera para mostrar para vocês aí o clube, tá? Vocês estão vendo aí a pista que tem mais de 300 metros, tá? Eles estenderam por conta dos jatos, ok? Mas eu não quero falar sobre o clube neste vídeo, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Eu montei esse F-550 depois daquele Tarot 680 Pro, tá? Aquele Tarot foi vendido com a Pixhack e eu só segurei o hacklink, tá? Depois eu vou falar mais sobre o drone para vocês, o F-550, ok? E eu quero mostrar o autotune, tá? Então eu estou fazendo automático. Eu não consegui fazer com o Tarot porque a bateria não conseguia completar todos os eixos, tá? Mesmo voando 28 minutos. Então acho que ele tinha muita oscilação e não completava todos os ciclos. Esse aqui ele está voando cerca de 10 minutos, por quê? Está com a GoPro, com o hacklink e todos os acessórios aí, né? Para a gente conseguir voar com o drone. Ele está voando 10 minutos. Com 10 minutos eu também não estou conseguindo fazer os 3 eixos de uma vez, tá? Então eu estou fazendo o seguinte. Um eixo por vez, tá? E uma bateria por eixo. Então eu faço primeiro o pitch, tá? Desço o drone, pouso, depois coloco outra bateria, subo novamente, tá? Então eu já fiz o roll e o pitch. E agora vocês vão ver eu fazendo o Ian, ok? Ele está com o hacklink, tá? O hacklink, ele está aqui na mesa, tá? Então está aqui o receptor, tá? E eu estou conectado com o meu S8, tá? Provavelmente vocês não vão conseguir ver a imagem, tá? Eu vou fazer nos próximos vídeos falando, outros vídeos falando mais sobre o hacklink, tá? O aplicativo da H-Flight e os outros aplicativos para ele também, tá? Então por aqui eu estou monitorando tanto o tempo de voo, o tempo de voo, a câmera, a distância, tudo, tá? Então está bem legal mesmo, ok? Então, desculpa o barulho do avião, tá? Aqui está meu Futaba. O que eu vou fazer? Ele está em modo, aqui ele fica no modo Stabilize, tá? De baixo, ATT, que é o Attitude Hold, e o de baixo, GPS. Eu prefiro fazer o Auto Tune em Altitude Hold, tá? É muito mais simples porque você fica controlando. Se você faz em GPS, o drone, ele começa a se deslocar por causa do Auto Tune, e depois o GPS retorna, ele retorna para o ponto onde estava cravado o GPS, ok? Então eu vou fazer em Altitude Hold e eu vou ficar corrigindo a todo momento, ok? Então eu vou armar o drone, vou decolar em ATT, vou armar. Notem que ele armou, tá? E vou decolar. Por que que ele balançou, pessoal? Por conta do trem de pouso, tá? Esse trem de pouso é muito firme, ok? Então anotem a estabilidade dele, tá? Só com o Pitch e o Hall corrigidos. Agora eu vou subir, vai ficar um pouco difícil de vocês visualizarem aí, tá? Aí, ó, tá a Attitude Hold. Mantendo a altitude. E agora vou iniciar o Auto Tune na chave. Olha lá, já tá fazendo o Auto Tune automaticamente para os dois lados. Olha que legal, tudo automático, pessoal. Então eu vou tirar um pouco da pista, tá? De avião, para não correr o risco dele invadir a pista. Vou colocar mais para o lado e vou deixar ele concluir, continuar fazendo aí o Auto Tune. Ele vai se distanciando, tá? Às vezes vem para cima de você ou se distanciia, tá? Aí você tem que ficar trazendo de volta. Ok? Então tá um pouco longe, vou trazer de volta. Notem que ele está voltando. Vou deixar aqui bem próximo de vocês. E continua fazendo o Auto Tune. E o legal, assim que ele conclui, a controladora soa um alarme. Tá? Ó, começou a ventar, tá empurrando ele. Mas note que ele está indo reto, muito, muito reto mesmo, tá? Depois que eu fiz o Auto Tune do Pit e do Hall, a estabilidade dele melhorou e muito. Ó, tá aqui bem próximo, em cima da gente. Vocês estão vendo o LED aí, né pessoal? Ficou bem legal, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Deixa eu trazer ele mais para perto. É aquilo, pessoal. Ele se distanciou. Você dá o comando, retorna, tá? Traz ele para perto. E assim que você solta o comando, ele continua fazendo o Auto Tune, tá? E assim que você solta o comando, ele continua fazendo o Auto Tune. E assim que você solta o comando, ele continua fazendo o Auto Tune. Já está 3 minutos e 40, pessoal, em voo, tá? E o nível da tensão é de 14,2. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pronto. Então agora, vocês viram que soou o bip na controladora. Agora eu vou descer o drone. Vou desarmar. E vou desligar a chave do autotune, que é essa daqui. Pronto, gravou os pits, tá pessoal? Então esse é o segredo. Façam um eixo por vez. Primeiro o pitch, depois o roll, depois o ian. Sempre utilizando uma bateria para cada três eixos. Se o seu concluir os três de uma vez só, excelente. O parâmetro é só buscar por autotune, underline. Tudo junto, que ele vai mostrar lá para você os três eixos. Basta flegar, gravar, que você define o eixo. Depois que concluiu o autotune, pousou, desliga a chave e desliga o drone, que ele vai gravar os pits. Eu vou colocar na tela depois para vocês verem os pits originais e depois do autotune. A diferença é gigantesca. Aqueles pits que vêm setados na controladora, acho que é 3,5, ou 3,5, não lembro agora. 4,5. É para o drone da 3DR, que é um drone azulzinho, pequeno. Para um equipamento como este, os ganhos são totalmente diferentes. Nesse caso, vocês vão ver que um ficou com 18, outro com 17, outro com 16 os pits. Então é isso pessoal, vocês vão ver os próximos voos do voo depois de ter feito o autotune. Ficou bem estabilizado mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!